E se você chegar com a compra, corre com o boi não, ele é Zóia, Zóia A ninguém paga a visa, ninguém faz pregação, Zóia, Zóia E quem tá comprometido, quem tá de pregação, é Zóia, Zóia É a terra de engenharia, Zóia, Zóia E se você chegar com o divino, semeia e teima, faz o que tava junto, perder a liga e tira pra cá Convoca, fala, pipoca, se torna a dor, é de normal